E aí família, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que por favor você deixe muito like nesse vídeo, se inscreva também se você não é inscrito ainda e ative o sininho da notificação para receber todos os vídeos do canal. Bom, hoje eu vou vir aqui com algumas notícias não muito boas, tá? Que é uma bomba aí, mas nada que também a gente não esperava que pudesse acontecer. No Palmeiras você não se espera nada, né? Tudo pode acontecer. Então, pessoal, eu vou soltar a vinheta e fiquem comigo aí até o final que o vídeo promete e depois eu quero saber o comentário de vocês, tá bom? Então agora solta a vinheta. Ah, pessoal, só um recadinho super especial. Não passem pra frente que vocês vão gostar desse recadinho que eu tenho aqui pra vocês, tá bom? Ô família, quero passar o final do ano com uma graninha a mais ou até mesmo comprar aquela camisa do Palmeiras que você sempre sonhou. E também tem o Campeonato Paulista que está chegando aí em janeirão e logo o segundo jogo já é Palmeiras e São Paulo. Então você quer aquela graninha a mais pra você ir no jogo do Palmeiras? Pois bem, eu tenho a solução pra vocês. Eu vou apresentar aqui a plataforma da Abinomo. Gente, ela é super simples e fácil de utilizar. Você prevê a tendência do gráfico e se você acertar, você ganha até 90% a mais do valor. O melhor de tudo, gente, é que antes de você depositar o seu dinheiro, você pode testar as suas habilidades na conta demo. Na Abinomo, você pode depositar qualquer valor, mas com a parceria aqui com o canal da Uma Palestrina, utilizando o código VMK7, que está aparecendo aqui embaixo na tela, você dobra o seu valor. Isso mesmo, pessoal, se você depositar 50 reais, você vai ganhar 100 reais diretamente na sua conta. Deposite, treine na sua conta demo e quando você estiver pronto e ok, faça o valor que já está na sua conta crescer ainda mais. E tem mais uma coisa, quando você for sacar, o dinheiro cai na sua conta em menos de 24 horas. Você não vai ficar fora dessa, né? Então clique no link que está aqui embaixo, deposite o seu dinheiro, dobre esse valor. Gente, a Abinomo é totalmente confiável e o canal aqui da Uma Palestrina recomenda. Então a gente não pode ficar sem a camisa do Palmeiras, né? Bora lá pra Abinomo. Então vamos lá, né? Vamos começar falando sobre a especulação aí do São Paoli. Vocês devem estar perguntando, nossa, você foi a única que não gravou vídeo ontem, né? Cravando a contratação do São Paoli. Gente, não gravei, porque assim, eu não vou gravar algo que eu não tenho certeza. Do diretor de futebol eu tinha certeza e logo quando eu soube da notícia eu vim aqui e gravei pra vocês. Está tudo muito estranho. Alguns setoristas do Palmeiras mesmo estão dizendo que está certo. Já outros setoristas, gente, que trabalham no mesmo lugar, estão dizendo que não está ainda, que tem um trâmite aí, que o Palmeiras não anunciou porque... Que fez a... Não, que o Palmeiras fez a proposta, né? Pro São Paoli que está esperando o ok dele. Que não... Que quem estava na reunião disse que ele não deu nem algo... Não deu uma resposta nem positiva e nem negativa. Então, tipo, que meio que está uma incógnita, né? Então não tem como eu abrir o vídeo e cravar nada aqui, porque, obrigada, mas... Assim, não quero dar o furo, gente. Então, quando eu tiver algo concreto, quando for oficial, eu abro a câmera aqui com todo prazer e falo pra vocês... Aí vocês vão me falar, Ah, Cássia, mas teve algumas mídias aí que cravaram. Sim, gente. Algumas mídias cravaram e acredito que eles tenham outras fontes, né? E, assim, não desmereço ninguém. Eu acho que todo mundo tem o seu conteúdo, faz o seu conteúdo. E se eles cravaram, com certeza, eles devem ter alguma informação que eu não tenho. A informação que eu tenho são essas dos setoristas, que uns falam uma coisa e outros falam outra. Então, eu prefiro esperar o ok principal do Palmeiras, né? O Palmeiras bata o martelo e fala aí. Pronto, é oficial, São Paulo está contratado, até porque tem essa multa aí com o Santos de 10 milhões, que parece que não... Uma das hipóteses que não foi anunciado é porque o Palmeiras poderia pagar essa multa. Gente, eu não sei, tá tudo muito estranho. Também não acho que o Palmeiras ficou numa reunião lá oito horas pra chegar e falar que não tem nada certo. Pode ser que isso esteja acontecendo nos bastidores, que realmente só falta assinar, que ali por baixo dos panos, né, já começou um planejamento. Não sei, gente. Eu não posso falar algo que eu realmente não sei. Então, vamos esperar pra ver. Aguarde que assim que eu subir o vídeo, gente, eu vou colocar no título É Oficial, aí vocês podem comemorar que realmente o São Paulo é nosso. Inclusive, eu posso estar fazendo esse vídeo e a hora que eu vou terminar de postar, ser oficial. E aí eu corro aqui e gravo pra vocês, tá bom? Então, fiquem aí na expectativa. Estamos todos ansiosos, com certeza, porque nós queremos, né, logo o técnico. Nós queremos saber quem vai ser o técnico. Bom, então vamos aí para a polêmica da vez, né? Segundo um site aqui, já leio o nome do site pra vocês, a Leila teria pegado o Alexandre Matos e contratado, né, como um braço direito aí, seria como consultor especial dela. E aí eu falei, vou trazer a notícia pro pessoal do canal, porque tem as duas versões e a Leila se posicionou também. Eu quero que você, torcedor, tire as suas próprias conclusões. Surpreenderia se isso fosse verdade? Acho que nem tanto, né? Mas também, vocês sabem que muitas mídias, né, são tendenciosas, fazem algumas matérias tendenciosas. Então, isso tem que ser apurado pra ver se é verdade mesmo ou não. Dispensado do Palmeiras, Alexandre Matos vira consultor especial da Leila Pereira. Foi o jornalista Bruno Andrade. Presidente da Crefisa ainda quer tirar proveito da visão do mercado do ex-diretor de futebol do Verdão. Alexandre Matos não tem trabalho mais no Palmeiras, mas continua a ter peso nas decisões envolvendo ao futebol do clube, principalmente nas contratações. A Goal apurou que o dirigente, que foi demitido no começo de dezembro, assumiu uma espécie de cargo como consultor especial de Leila Pereira. A presidente da Crefisa, principal patrocinadora do Verdão, acredita que a visão de mercado de transferência de Matos ainda tem grande utilidade, por isso que artê-lo por perto, pelo menos nas primeiras semanas de 2020. Tá, e aí, né, a Leila acabou de postar no Twitter dela, desmentido. Hoje me deparei com uma notícia mentirosa. Eu tenho o hábito de atender todos os jornalistas que me procuram. Como não fui procurada, cabe o desmentido. Como não fui procurada, cabe o desmentido. Não estou contratando ninguém para me fazer qualquer trabalho de consultoria. Aí ela fez um segundo post falando, não tenho contato com o Alexandre Matos, eu não interfiro nas decisões do Palmeiras. Eu jamais dei alguma sugestão no trabalho dos profissionais ou dirigentes do clube. Então, ela postou isso, e aí, torcedor, você acha que ela está falando a verdade, que ela está mentindo? Eu acho que seria um abuso total da parte dela contratar o Alexandre Matos, como consultor. Eu acho que não tem cabimento nenhum, mas também eu lembro da frase dela, muitas vezes dizendo que o braço direito dela, o braço direito, né, ela dizendo que se o Alexandre Matos saísse do Palmeiras, que ela sairia junto, isso saiu da boca dela. Então, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Nós veremos aí, ao decorrer dos dias, eu acho que é sem cabimento ela fazer um negócio desse. Então, pode ser que seja mesmo mentira, mas vocês sabem que em 2021, ela quer se candidatar a presidente do Palmeiras. Gente, isso é verdade, tá? Ela vai se candidatar a presidente do Palmeiras, e não me surpreenderia também se o Alexandre Matos fosse o dirigente dela, como ela já disse muitas vezes, que confiava no trabalho dele. Então, pessoal, eu trouxe essa notícia pra cá, porque eu acho que tem que ter a opinião de vocês. A política no Palmeiras é suja, o que acontece nos bastidores do Palmeiras é sujo, muito sujo, então, veremos aí qual vai ser mesmo a verdade, né, se o Alexandre Matos está longe do Palmeiras, ou se ele está perto. Eu trouxe uma notícia aqui quando o Anderson Barros foi contratado com o Palmeiras, falando que tinha dedo dele, que foi indicação dele. Algumas pessoas me questionaram, mas isso foi verdade, gente. Teve indicação dele, sim. Engraçado, né? Até o nome parece. Alexandre Matos Anderson Barros. Brincadeiras à parte, eu falei já que o dirigente aí, a gente vai ter que ter paciência com ele, né, pra ele trabalhar, pra ele mostrar serviço aqui no Palmeiras. Então, vamos ter paciência e vamos ver se isso é realmente verdade. Eu quero que você, torcedor, deixe o comentário de vocês aqui. Estou sabendo também, um parceirinho verde me contou que o Paulo Nobre, né, está querendo voltar pra política do Palmeiras em 2021 pra concorrer e bater de frente com a Leila. Veremos, gente. Veremos. Ainda tem muita água pra rolar aí. Ainda tem muita coisa ainda pra acontecer. Então, deixe o comentário de vocês aqui quem será que está falando a verdade, né? Acho que seria muita ousadia da parte dela. E também, algumas mídias, muitas vezes, são mentirosas pra caramba. Então, deixe o comentário de vocês aqui. Eu quero saber o que vocês acham disso tudo. e é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e avante palestra! Tchau!